Vamos continuar aqui com a live do Filipinho. Dá aquele tempinho rápido para o pessoal entrar de novo, voltar quem estava, enfim, saiu, voltar. E eu já chamo de novo o Filipinho para continuar o papo. Eu sei que um monte de gente mandou mensagem nas perguntas da outra vez, mas eu nunca acabei de fechar e abrir e não consegui salvar. Então, se for uma coisa muito incrível que ele não falou ainda, manda de novo e eu vou tentar olhar antes de fechar essa live. A princípio a gente fecha com essa uma hora, tá bom galera? Eu sei que a gente quer saber muita coisa, tem muita coisa para perguntar, mas eu estou tentando manter aí no máximo duas horas de entrevista. O ideal é uma hora e meia, mas eu estou sentindo que essa também não vai dar para ficar só uma hora e meia. Então, vamos ver se a gente... Está vindo duas horas. Filipinho, você já entrou? Gente, duas horas vai ser pouco, estou sabendo, não dá mesmo. Mas a gente já, já falei com o Filipinho ontem, a gente qualquer coisa chama ele mais uma vez, mais para frente. E continua esse papo, tá bom? Assim como eu fiz com o Marcelo Blessman, eu vou fazer com o Teixeira. Mais para frente a gente chama esse cara de novo, que não tem problema, eu acho conhecimento... Não precisa ter fim, né? Ele tem que aparecer aqui, Beti. Eu não estou achando o nome dele, deixa eu ver se ele aparece. Beti, avisa para ele que ele tem que entrar no meu, na minha live. Ele começou uma live ao vivo, mas que não é essa. E aí, se ele estiver em outro lugar, eu não consigo chamar ele. Deixa eu ver se ele apareceu aqui. Esse é o pai, esse é o filho. Esse é o filho. Bom, voltamos. Bom, voltamos. Voltamos para o Brasil. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Bom, voltamos para o Brasil, também Miguel Pereira. Bom, aí fiquei esse ano lá saltando o Belalba, saltando o Brasília, dando uma descansada. Quando chegou no final do ano, eu resolvi que eu tinha... A minha mulher estava grávida, a minha filha Roberta, e eu falei para ela, nós vamos ter que voltar para a Europa, porque eu não queria ficar dando aula em clube. Eu não queria ficar, eu queria buscar coisas maiores. Eu achava que o que eu tinha dentro de mim, a minha equitação merecia esse sacrifício. E peguei e fui a São Paulo para me despedir do Zé Luiz, meu padrinho, e despedir dos meus grandes amigos, porque meus grandes amigos estão em São Paulo. Hoje em dia, eu digo para você, os grandes amigos do hipismo estão em São Paulo, que os meus amigos que montavam na minha época não montam mais. Então, eu sempre tive grandes e grandes amigos em São Paulo e graças a Deus eu tenho até hoje. Eu adoro São Paulo. Para mim, São Paulo é o melhor lugar que tem para se morar, depois de Miguel Pereira. E eu fui a São Paulo e conheci o Marcelo Malzoni. E o Marcelo Malzoni, através do Zé Luiz. E o Zé Luiz não queria que eu fosse peró, porque o Zé Luiz gostava de me ter por perto. E aí o Malzoni virou para mim e falou, você quer trabalhar para mim? Eu virei para ele e falei assim, Marcelo, Marcelo tinha quatro porcaria na cocheira. E eu falei, Marcelo, você sabe quanto vai custar isso? Aí ele virou para mim e falou assim, você confia em mim? Eu falei, não tenho por que não confiar. Mas, se os cavalos que você tem para me montar, não vou me levar a lugar nenhum. Aí ele falou, quanto é que você quer ganhar? Eu nunca fui uma pessoa de fazer salário alto, não. Eu sempre fui uma pessoa de querer ter alguma coisa para poder criar. Eu falei, depende do que você vai me oferecer. Se você vai me oferecer para montar esses cavalos aí, eu quero ganhar uma fortuna. Mas, se você for me oferecer cavalos que são a altura da equitação que eu pratico, eu dei um preço para ele. Quando eu falei, ele desmaiou. Caiu duro. As coisas estão indo, isso. Aí eu falei, porra, será que eu falei tão alto assim? Aí ele acordou, tal, e tinha esquecido de comer, estava cansado. Nós fechamos o acordo e eu fui morar em São Paulo. E o Marcelo era um homem que não gostava de perder, sabe? Eu sou compadre dele, sou compadre da Maria Luísa. Eu sou muito amigo do Marcelo. O Marcelo é muito amigo meu, eu amo o Marcelo. E o Marcelo virou para mim e falou, Felipe, na Fogo faltou um concurso no Rio de Janeiro, onde eu tinha um cavalos chamado Panalim, que não era um cavalos, um pulo sangue, que era meu, mas que não era um cavalos, vamos dizer assim, já pronto para ganhar coisa nenhuma. E ele virou para mim e perguntou, Felipe, qual é o cavalos que nós podemos comprar para você ganhar tudo? Eu falei, olha, Marcelo, no Brasil, o único cavalos que eu conheço que salta as provas fortes e que ganha, que já ganhou, mas que está nove meses parado, porque o alfinete desistiu de montar nele, cansou de montar nele, era um cavalos que não era muito estilo do alfinete. Ele virou para mim e falou, eu falei, eu tomo o levo. Ele foi a São Paulo, foi um dia antes de ir para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, em Santa Amada, só vejo chegar uma Mercedes prata, buzinando a 200 por hora, para mim entrar no carro, para ir para a Ibra Paulista, que ele tinha comprado o tomo levo para mim. E foi realmente uma mudança de patamar, porque a primeira prova que eu entrei com o tambor levo, eu caí. Eu caí. Aí fui para a Mariporã com o Marquinhos, meu cunhado e o Sérgio Brandão, e eu botei o tambor levo do meu jeito. E aí foi só vitória, foi só vitória, só vitória. Fomos campeões americanos, lá em Buenos Aires, onde eu... Foi a primeira medalha de ouro que o Brasil teve na vida, reconhecida pela FEI. Alfinete foi vice-campeão. Uma disputa assim maravilhosa, porque eu estava 0,7 na frente do Alfinete, Alfinete era penúltimo, quando a Noa entrou, fez zero pauta, eu não podia fazer excesso, não podia fazer nada, eu entrei com o tambor levo, e cravei zero pauta, eu fui campeão, ele foi vice, e nós fomos campeões americanos também por equipe, com o Rússio Talbaracim e Jorge Carneiro. E o tambor levo seguiu ganhando, até que eu bati o recorde de altura, em 2,29 metros, no clube de campo. Que foi uma história interessante, porque em 2,15 metros eu não consegui passar. Em duas tentativas, na terceira eu não quis ir. Aí o Zé Luiz Guimarães e meu pai falaram para mim, porra, não vai tentar o recorde, porque você, o Caval não passou 2,15 metros? Eu falei, não, mas ele não passou 2,15 metros, porque eu não soube chegar no obstáculo. Eu nunca tinha chegado, pulado uma série violandesa. Eu é que não soube chegar. Agora eu já saquei como é que tem que chegar no obstáculo. Ele vai saltar os 2,29, vai saltar de primeira. E não deu outra. Eu vim galopando para os 2,29 metros, e ele deu um pipoco, foi lá em cima, passou de primeira. Depois disso, ganhando o resto que tinha para ganhar. Qualquer lugar que ele ia, ele ganhava. Foi o Caval do Ano, foi o Caval da Década. Aí veio 82, veio 82, eu fui para... veio 82, eu fui para... para o Campeonato do Mundo. Ficamos entre os 20 primeiros do mundo, viramos em sexto lugar. Entendeu? Depois ganhei o cinquentenário de Roma com ele. Fomos campeões de cinquentenário de Roma. E... veio o recorde de altura. e lá eu já conheci... já tinha a manha do obstáculo. E eu dei quatro saltos. Lá em Roma? Um de 1,80... Não, no Rio. Não, no Rio. Em São Paulo. Em São Paulo, clube de campo. Eu dei quatro saltos. Um de 1,80, um de 2 metros, um de 2,20 e um de 2,32. E quis tentar o recorde mundial. Os 2,47, eu queria botar 2,50. Só que a West Top, que patrocinava o concurso, não quis dobrar o prêmio. E o meu pai, que estava apavorado, começou a dar... Ele que sempre deu força para ir para tudo, ele deixou... me fez ficar quietinho. Entendeu? Falou, pelo amor de Deus, você... você não tenta. É muita coisa, sem prêmio, isso e aquilo. Vamos esperar. Vamos pedir autorização ao juiz da FEI. Não vai valer para nada, porque não tem juiz internacional. E... eu não tentei. Eu não tentei. Isso tudo com o Tabo Negro? Tudo com o Tabo Negro. Eu não tentei, mas me preparei para bater um recorde. Só que em novembro, eu me preparava na infra paulista. Eu tinha o Renil do motossébio irlandesa lá e eu me preparava lá. E acontece que, na época, choveu. Choveu, não parava de chover. Eu tentei levar para o Itaingar, no Rio de Janeiro. O West Top disse que não era a praia dela, o Rio de Janeiro. E nós não fomos. É claro que essas vitórias todas do Tabo Negro foram muito valorizadas pelo Alvinês, pelo Vitor Alves Teixeira e por outros cavaleiros, que não era fácil ganhar deles. Mas, de uma maneira geral, eu acho que o Tabo Negro, nesses dois anos, segundo estatística do Malzone, foi o cavalo que mais ganhou na história do Brasil em dois anos. Você acha que o Tabo Negro talvez tenha sido o cavalo da sua vida? Rapaz, o cavalo da minha vida eu acho que ainda está por vir. Entendeu? Mas o Tabo Negro, eu tive a Moranda, que foi a minha primeira época. Eu tive diversos cavalos que me fizeram chegar ao Tabo Negro, que todos foram o cavalo da minha vida. Agora, que o Tabo Negro é o... a minha marca registrada, ele é. O Tabo Negro é o meu querido. O Tabo Negro morreu com 19 anos na minha casa, lá na fazenda. Estava só eu e o Francisco em casa. A nossa família subiu todinha. Eu e a parecida, que meu fiel escudeiro, o aparecido de Maranjo, que eu devo 50% da minha carreira para ele, meu tratador, ganhou duas vezes metade do melhor tratador do mundo. Nós cavamos, nós mesmos, com a última cocheira do Tabo Negro e a família inteira lá e mais alguns amigos tocando as músicas que eu treinava com ele. Eu sempre monto com música, que era Mr. Thumbly Man do Bob Dill, a música do Raul. Nós enterramos o Tabo Negro como se fosse realmente uma pessoa da família com todo mundo ali de mão dada e as lágrimas correndo. O Tabo Negro foi realmente um cavalo que foi muito importante para mim. Em 83, eu fui com ele a Viena a saltar a Copa do Mundo. depois, em 84, aí está chegando o Vistiglobo. Em 84, eu fui às Alimpíadas de Los Angeles e que me perdoem os outros competidores, naquele momento, o conjunto Tabo Negro e Luiz Felipe de Azevedo só perdia por acaso. Eu, que sempre fui muito a favor de eliminatória, não digo uma eliminatória, mas confronto na pista, eu gosto muito do confronto na pista, eu acho que o que vale mesmo é o confronto na pista, dê o nome que você quiser, eliminatória, como você quiser, mas tem que haver o confronto, tem que haver o confronto. Mas, naquele momento, eu não tinha com quem me confrontar. E eu fui na Confederação Brasileira, usava em Bogocê o presidente e o diretor técnico era o Antônio Ligia Simões. E eu falei para eles, olha, o Aras Pioneiros e o Marcelo Malzoni estão dispostos a pagar todas as despesas do Tabo Negro para a Europa, para mim fazer o circuito na Europa, botar o cavalo na altura das Olimpíadas e eles pagam também a viagem para a Los Angeles. Não vai ter nem despesa para o Comitê Olímpico. E não me deixaram fazer isso. Quiseram me obrigar a soltar as eliminatórias. Eu, como sou um camarada aqui, até às vezes eu sou um pouquinho inflexível, mas eu sei entender algumas coisas, mas eu não consigo entender imbecilidade. E eu achei aquilo ali uma coisa tão fora de propósito, entendeu? Expor o Tabo Negro a uma eliminatória difícil pelos números de prova, como o Marcelo explicou aqui, entendeu? Onde o próprio aquário, se eu não me engano, se eu não me engano, sentiu. Era uma coisa que para mim ali não era o momento de eu fazer aquilo. Pela diferença. Era a mesma coisa que, vamos dizer, guardando as devidas proporções que obrigava o Rodrigo a assaltar a eliminatória com o Baldeiro. Entendeu? Guardando as proporções. E eu fui embora para a Europa e parei de montar o Tabo Negro. E fiquei lá na Europa. Na Europa eu não tinha... Eu tinha comprado uma fazenda em 1983 e eu gastei todo o dinheiro que eu tinha arrumado até do início da minha carreira até 1983. A minha filha Roberta tinha dois anos, Filipinho tinha sete anos, oito anos, Filipinho tinha oito anos e eu falei para a Beth, Beth, o negócio é o seguinte, o dinheiro da fazenda, eu não consigo ganhar dinheiro aqui na fazenda, o Aras Pioneiro só tem, eu estava trabalhando para o Aras Pioneiro, o Aras Pioneiro só tem outro, eu acho melhor eu ir embora para a Europa. No contrário, eu vou ser um cavaleiro burguês, vou ter que dar aula em clube, isso e aquilo não é a minha. E fui embora para a Europa, deixei uma fazenda com a minha mulher que ficou morando na Emiguel Peneira com a minha mãe e com o meu pai, minha mãe ficava com ela, mas meu pai ficava com o Rio indo e voltando e acho que foram os anos mais felizes da minha mulher e aí e aí quando chegou um dia eu estava lá eu dava aula eu não tinha onde morar, então eu dormia em uma casa do tratador da casa do Matinho e isso já com dois filhos e eu dava aula para a dona dos melhores puteiros para o neto da dona dos melhores puteiros da região de Liege o neto dela montava comigo e eu cheguei para ela a Bete me ligou e falou estou embarcando amanhã estou chegando amanhã estou embarcando não, estou chegando amanhã aí eu falei vou botar essa mulher com duas crianças aonde aí fui na mamia a mamia era a cafetina aí eu falei mamia o negócio é esse minha mulher está chegando com duas crianças mais o meu cunhado mais o Frederico Verutinho de Moraes e eu não sei onde enfiar eles aí ela virou para mim e falou assim olha eu tenho um apartamento de encontro que eu posso emprestar para você e me emprestou esse apartamento de encontro que era em Lonsan o Marquinhos e o Frederico foram morar na casa que eu estava morando de tratador na casa do Mati e eu fui com a minha mulher e os meus dois filhos para essa casa de encontro para você entender o nível o colchão tinha uma mola no meio que pulava e o banheiro não tinha porta e o fogão era na porta do banheiro então você podia estar sentado no trono e fazer o bife ali uma ligação direta entendeu você já fazia uma ligação comia o bife e já saia direto ali mesmo e eu fiquei três meses assim ficamos três meses ali até que um amigo meu quebrou a perna dando um manejo muito bom em Eupen Christoph Eimann e eu fui montar para ele lá e aí nós alugamos uma casa em Eupen melhoramos bem de estado tal eu consegui vender os cavalos a Bete arrombou a casa botou a casa em ordem e eu fui saltar um grande eu fui convidado para saltar no Rio de Janeiro o Sul América quando eu cheguei lá para saltar o Sul América eu conheci um rapaz eu vendia as celas pessoa eu levava sempre celas pessoa para vender e eu estava vendendo uma cela pessoa para uma pessoa e eu escuto uma sem trocadilho eu escuto uma voz se você confiar em mim eu compro essa cela eu olhei para trás era uma pessoa que eu nunca tinha visto baixinho tal forte e com um copo de uísque na mão eu falei ele falou meu nome é Ricardo Pimentel muito prazer meu nome é Felipe Azevedo se você confiar eu levo essa cela hoje eu mando um dinheiro para você eu confiei ele fez isso me convidou para jantar na casa dele e nós viramos sócios compramos 18 cavalos na Europa e levamos os 18 cavalos para o Rio de Janeiro nessa leva veio a Miss Globo que chamava Itchutuna que nós botamos o nome da nossa firma Miss Mult e a Miss Globo chegou eu tinha dois cavalos que eram muito rápidos Miss Globo que era espetacular nunca vamos que refugava mas era um fenômeno chamado Fair Play e teve o campeonato carioca no Marapendi e eu ganhei o campeonato para Miss Globo e no primeiro dia com o Fair Play aconteceu uma coisa fantástica eu vinha em uma velocidade tremenda eu ia ganhar inclusive da Miss Globo ele era mais rápido da Miss Globo quando ele fez uma curva muito rápido e eu caí só que eu caí eu era muito ágil fiz um terra cavalo voltei para a cela e fiquei em segundo lugar na prova porque naquela época o tom me eliminava e a prova era de casa então quando quando chegou o último dia eu entrei com o Fair Play fiz zero pauta eu já era campeão com o Fair Play e fui fazer o forfé da Miss Globo doutor Roberto Marinho estava chegando no clube e virou para mim e falou para mim assim eu quero ver a égua pular eu já tinha andado até a forfé bom mas era possível retirar o forfé e eu saltei a égua ganhou o grande prêmio eu fui campeão com a Miss Globo fui vice com o Fair Play mas como eu não podia ser campeão em vice o Paulo Storch foi vice eu fiquei primeiro em terceiro e doutor Roberto Marinho quis comprar a égua mas não chegamos em acordo em preço dez pessoas organizaram um evento em Curitiba em Dó maravilhoso entre eles estava o Jorge o Marcelo Malvoni Jorge Oliveira Franco Ricardo Gonçalves Jorge Moesa até falei com ele hoje e o Jorge o Jorge era o presidente da apelidação paranaense e a Miss Globo ganhou todas as provas a Miss Globo ganhou todas as provas eu sentei no no estande do Marcelo Malzoni que ele queria comprar a Miss Globo e acertamos um preço pra Miss Globo ele transformou no dinheiro da época e queria pagar em três vezes eu falei não você vai pagar em três vezes eu vou pagar em dólar porque o dólar subia daquela maneira que porra naquela época era uma loucura pior que agora aí eu peguei e falei aí ele teve uma atitude comigo que eu falei que ele tinha que pensar assim ele vai ter que ter um trocozinho pra entender com o que ele está lidando ele virou pra mim e falou assim Felipe você sabe muito bem que se você não vender pra mim você não tem pra quem vender no estande dele tinha telefone ele falou pode dar um telefone ele falou pode aí eu liguei pro doutor Roberto vem já pro doutor Roberto pelo preço que eu queria pelo preço que o doutor Roberto queria pagar pelo preço que o doutor Roberto queria pagar e sentei do lado do Malzoni aí ele virou pra mim e falou vamos voltar ao assunto da Miss Globo falei não é mais minha é do doutor Roberto agora você vai ter que comprar dele aí foi aquele tapa nele e tal isso e aquilo quando eu cheguei no Rio eu ganhei o grande prêmio ganhei um dinheiro muito bom e ganhei o Rolex quando eu cheguei no Rio de Janeiro o doutor Roberto não só pagou o que eu tinha pedido pra ele no preço de largada como me deixou seguindo montando a égua foi aí que eu fui pra Roma é Miss Globo foi eleita Sandra Brea do Epismo saiu no jornal Deus Samba em quatro patas porque Miss Globo ganhou o Laga Miss Globo ganhou o Nusserbe Miss Globo ganhou o Invisbaden entendeu agora o que pouca gente sabe é que quando nós compramos a Miss Globo a Miss Globo ela tinha sido eliminada em Arca em uma prova de 1,40m tem uma história muito bonita dela de uma menina a história a história da Miss Globo aí o doutor Roberto ficava com a Miss Globo na época e de vez em quando eu ia lá montava um dia ele virou pra mim e falou você quer montar égua no Brasileiro lá em Porto Alegre tá lógico levei a égua pra Porto Alegre fui campeão brasileiro com a égua lá em Porto Alegre na volta tinha uma inauguração da pista de eu fazia quatro pontos tal isso e aquilo aí o doutor eu cheguei pro bacana um amigo meu falei pô bacana Miss Globo tá decepcionando aqui é nós né o conjunto eu tinha já ido pra até em hospital eu tinha ido porque tinha criança que tava sendo batizada com meu nome tal era a forma da Miss Globo a Miss Globo pra você ter uma noção a Miss Globo ela tinha que ela tinha que ter segurança de tanta gente que ia vê-la na cocheira aqueles olhos azuis maravilhosos né ela era realmente uma star quando eu veio o grande prêmio eu ganhei o grande prêmio lá em Campinas um pai chegou perto de mim e falou filipinho é sou Luiz Felipe que não não me conhecia tá tá escutando tô escutando é por favor filipinho sou Luiz Felipe a minha filha ela tem ela tem um problema de deficiência física e ela tá na cadeira de roda você poderia levar a régua lá pra aquela vício a Miss Globo era uma régua muito 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 assustada mas assim você pensa um gabolo assustado ela era mais no cabresto muito assustada e eu expliquei pra ele mas falei olha eu vou tentar vou tentar e sair com ela e sair com ela puxada com aparecido pelo meio do público ela toda assustada sapateando quando nós chegamos em frente a cadeira de roda da criança a Miss Globo esticou o pescoço e cheirou a menina quando cheirou a menina a menina que não movia o braço conseguiu esticar o braço e botar dois dedos no peito da Miss Globo e quando ela fez isso uma criança que nunca tinha sorrido na vida dela abriu um sorriso você não pode imaginar o que a emoção que foi porque todo mundo chorava só quem ria era a menina que lindo animado bom a gente está agora então aproveitando para falar um pouco dos cavalos da sua vida tem um monte de história inclusive uma história que eu não sei bem qual é aqui estão falando para você contar deixa eu achar aqui da vez que você entrou em Akin com os cavalos do Mati eu estava morando lá em eu estava morando em Esmer justamente no ano de 79 eu tinha saltado o mundial em 78 em Akin e aí eu estava eu e um amigo meu e a Bete estava lá e o Filipinho não tinha a Roberta ainda eu falei porra estou aqui do lado de Akin porra e um vou pular Akin não é possível peguei o carro meu carrinho era um Audi aquele tipo aquele Gol antigo era um carrinho amarelo um horror peguei o meu carrinho fui até a casa do Mati botei um terno gravata chapéu charuto falei Mati me empresta tua Mercedes Mati me empresta tua Mercedes eu montava dois cavalos do Mati entre outros é me empresta tua Mercedes que eu vou lá em Akin eu vou me inscrever no concurso de Akin aí ele virou para mim e falou porra Felipe hoje é reunião de chefe de equipe como é que você vai conseguir isso falei deixa comigo e fui para lá quando cheguei lá naquela época você conseguia chegar com o carro até a secretaria do concurso parei aquela mercedona lá bonita desci de chapéu palitório gravata charuto encostei no cerveiro cavaleiro espanhol que falava muito bem inglês meu inglês era sofrível na Alemanha falava melhor francês eu falei olha vai acontecer isso e eu vou precisar de você lá e fomos para a reunião quando chegamos na reunião a reunião lá que é uma reunião muito simples o cara pergunta alguém tem algum problema? não acabou vocês são bem-vindos não tem essa palhaçada aqui de ficar um falando uma coisa falando outra você quando vai falar você já está escrito que você vai ter que as suas obrigações para o concurso e as obrigações de concurso vai com você para não ficar perdendo tempo com um blá 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 eu levantei o dedo e falei não eu tenho um problema e aí o cerveiro explicou o meu problema que eu tinha mandado as inscrições por telete o concurso tinha aceito meus discursos os cavalos estavam na portaria e não estavam deixando eu entrar não te escuto Felipe eu vou tirar você de novo e eu volto tá bom travou o som tá bom travou o som dele eu vou tentar colocar de novo voltou voltou tinha ficado sem som aí eu eu liguei rápido para o Matinho do secretariado embaixo falei Matinho bota os cavalos no caminhão que eu consegui me inscrever e aí saltei o concurso de Aken vendi os dois cavalos lá vendemos bem vendidos e essa história foi uma história vitoresca mas tem uma outra história de Aken também muito boa não tem? tem tem se o povo contar a história de Aken mas em 1984 eu tinha um cavalo chamado Safir de Sociedade com Jorge eu tinha saltado bisbado com ele e o passaporte dele estava em ordem tudo normal quando eu cheguei lá em para fazer visita veterinária o cronô que hoje é meu grande amigo cismou que o passaporte não era do cavalo e era e era e disse para mim que eu fizesse um passaporte novo que ele atenderia no dia seguinte numa concessão especial ou então não ia saltar eu liguei para a Regina mulher do NECO que morava perto da federação belga e ela comprou um passaporte a minha mulher foi lá buscou o passaporte o NECO botou o presidente da federação belga no concurso carimbou o passaporte o NECO carimbou o passaporte do Brasil que o NECO tinha o passaporte do Brasil e eu apresentei para o Cronô e meu nome estava na lista eu estou lá destendendo o meu cavalo quando eu vejo o aparecido vira para mim e fala olha Felipe tiraram o teu nome da lista saiu uma lista nova e você não está na lista aí eu falei ah aparecido agora não eu já estava pronto para entrar e aparecido você faz o seguinte se você vai lá para as cancela da pista da pista de Aken e eu vou entrar no paddock de Aken não sei se você conhece é um gramado verde é uma pista onde você até dá uns saltos ali eu vim galopando lá na pista de extensão galopando que nem um doido pelo paddock todo aquele pessoal aqueles juízes de chapéu de coco na minha frente balançando o braço para mim pulava um juiz para um lado pulava um juiz para o outro quando eu cheguei perto da cancela o aparecido levantou eu entrei na pista de A que tinha 30 mil pessoas fui lá para o outro lado da pista e fiquei fiquei não saí não saí aí o mas você entrou de um A como se fosse um A você entrou de um não eu entrei na minha vaga eu era quando saltou 39 eu entrei entendeu só que eu já não era mais 40 não estava na prova aí mas eu entrei parou o sessão de novo tem alguma problema já voltou voltou aí você entrou e ficou lá no fundo fiquei lá no fundo bateu no sino fiz a pista quando eu saí da pista o cronô estava cuspindo fogo e e disse para mim que eu ia ser eliminado eu ia ser punido subiu no no júri e eu subi atrás dele eu tinha uns argumentos muito fortes para que ele voltasse atrás e falei para ele olha você volta atrás ok vai se danar somos nós dois aí ele eu eu vou lá peço desculpas a vocês na frente de todo mundo porque quando ele veio falar comigo ele ele veio de uma forma muito agressiva eu estava indo em cima do cavalo e eu sem querer bati com a minha bota na cara dele entendeu e aí ele ficou muito puto e eu peguei e fui para resumindo eu não pulei mais o concurso mas também não tive nenhuma sanção essa história de Aken foi assim 84 depois em 86 86 eu vinha com lação vinha arrebentando minha média de grande prêmio era dois pontos tinha acabado de ficar em quatro quando ele me ponta neblou fui saltar o campeonato do mundo em Aken larguei em quinto lugar com a falta de um obstáculo e a minha média como eu já falei era dois pontos de grande prêmio eu podia perder 13 pontos em 75 que eu ia para o rodízio e não pude pular porque o cavalo teve uma cólica e eu ainda falei para o meu chefe de equipe que era o Hélio Pessoa e falei para o João Peter não vamos falar nada não vamos arriscar se o cavalo for para o doping naquela época o doping não era no dia seguinte demorava demorava quatro meses para o doping para o repassado e eles não quiseram fazer isso porque achavam que eu resolvi na manhã e eu não pude pular o resto do campeonato em 86 foi assim que terminou a minha façanha aí se você quiser que eu continue veio em 87 em 86 eu comprei o Manege no Rio de Janeiro comprei do Nelson Pessoa e do Manege me dediquei muito ao Manege mas eu tinha um grilo para montar e eu fui para o Panamericano com um grilo o Panamericano que eu vi eu estou aí e o grilo ali teve uma fratura na rótula e na segunda passagem eles disseram para mim Filipinho se você fizer até 12 pontos e o Vitor fizer zero e o Neco fizer zero a medalha de bronze é nossa e eu fiz os 12 pontos mas o Vitor por uma infelicidade fez 4 pontos um pouquinho de excesso e o Neco fez 4 pontos o duplo de óxido é bêbado e nós ficamos com a quarta quarta vaga mas ali o Vitor e o Neco estavam bem superiores a nós a minha e o Paulinho em 87 88 89 foram anos que eu me dediquei muito ao Manege eu 90 aí eu tive Angelina para montar Angelina J também onde eu também fiz um estrago com Angelina de Vitória ganhei como Porto do Futuro ganhei ganhei tudo com Angelina fui para a Europa o quarto grande prêmio de Burgambrest ganhei o grande prêmio de Dorbui saltei a Morro não ganhando ganhei o grande prêmio de Dorbui no resto era quarto lugar pessoal lugar quinto lugar Angelina e isso é aí Filipinho voltou a travar peraí peraí é voltou a travar peraí que vou retirar você de novo ok chegou o ano de 90 não mas calma antes antes da Angelina teve Silvestre não 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 Silvestre foi foi a Angelina foi é antes da Angelina teve Silvestre mas antes da Angelina teve Silvestre mas em 89 eu comprei o cortino para o Filipinho e o Filipinho salta a Mirim e o cavalo era um cavalo que foi um super cavalo do Jorge Guerdão mas o cavalo estava refugando e tal nós acertamos o cavalo e o cavalo foi de Mirim já era um cavalo velho quando eu comprei ele foi de Mirim até fazer zero na Copa das Nações de Arrem que foi de Arrem não de Roma com o Filipinho que tinha 18 anos foi uma das maiores emoções da minha vida foi ver meu filho com 18 anos fazer zero falta numa Copa das Nações de Arrem de Roma uma coisa para mim totalmente impensável naquele momento da minha vida aí depois disso veio o Silvestre veio o Silvestre que tinha algumas deficiências espera aí espera aí espera aí vamos ver se volta a internet mas tinha 7 para 8 anos mas tinha muitas deficiências espera um pouquinho Felipe eu estou a internet dele se a minha internet a gente está tentando organizar aqui ok eu vou chamar ele de novo para a gente continuar esse papo aí 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 quando chegou aninho mas de onde veio o Silvestre? pois é chegou em 90 eu peguei o Silvestre já tinha curtindo peguei o Silvestre e ganhei a liga sul-americana World Cup com o Silvestre e fui e fui saltar com ele em Gotemburgo quando voltei ganhei as duas provas do grande prêmio Sul-América e fomos para o pan-americano lá em em Cuba que o Marcelo citou aí eu não participei das eliminatórias do Brasil é a não ser essas duas provas do Sul-América que eu tive que montar porque foi uma exigência que fizeram a L pessoa e o Marcelo não sei se o Marcelo esqueceu ele não contou uma coisa muito importante houve uma uma tentativa de de mudar a regra do jogo e eles quiseram fazer uma eliminatória particular entre eu Marcelo e Claudio Itajaí eu estava tomando café na minha casa quando o Hélio Pessoa me ligou eu falei para o Hélio pode dizer para o seguinte não precisa fazer eliminatória para não eu não vou eu não vou o meu cavalo está sobrando a turma como o do Marcelo também está sobrando a turma eu não vou eu não vou fazem como vocês quiserem eu não vou não aí o Alpinete que estava na Europa que era o treinador da equipe falou se o Filipino estiver na equipe eu não vou treinar a equipe foi firme para cacete comigo e o Hélio também ele foi firme e aberta comigo pedindo para me saltar um grande prêmio lá no Sul América acredito eu que era Sul América e eu fui lá e ganhei com o Silvestre e fomos depois campeões Pan-Americano onde realmente o Alpinete foi fundamental para mim o Alpinete foi o que ele me alamou o Silvestre lá em o Alpinete bom o que ele me ajudou na parte de plano foi a coisa assim fora do normal o ambiente estava maravilhoso e nós fizemos nós fizemos zero zero maravilhoso eu fiz um zero na segunda passada da Copa das Nações e fui falar com o Vitor eu falei Vitor agora está na tua mão se você fizer zero volta a medalha de ouro é nossa porque um dia antes na piscina do hotel de Cuba a equipe do Brasil estava fazendo conta para a medalha de bronze e nós estávamos em segundo lugar o primeiro então eu falei que é isso gente nós temos chance de ganhar vamos fazer conta para a vitória vamos montar para ganhar e ganhamos eu fiz zero o Marcelo foi espetacular o André também e o Vitor carimbou o zero com o Surkis que era o último cabelo da equipe e nós ganhamos em 1991 entendeu? isso em 91 aí em 92 em 92 eu resolvi morar na Europa meu patrocinador morreu mas passou de novo está travando toda hora eu juro que estou tentando gente não tem muito o que fazer alguma coisa na conexão dele lá bem meu patrocinador morreu eu tinha que voltar para o Brasil mas o Filipinho estava tendo atuações fantásticas com o Curtino entendeu? então a família não achou justo que nós voltássemos então ficamos o ano de 92 inteirinho lá em na 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 Europa cantando muitas clínicas e saltando alguns concursos pequenos o Filipinho saltou Amor saltou o Filipinho fez um ano maravilhoso em 1993 e então em 94 em 94 eu já estava meio cansado da politicagem entendeu? já estava meio cansado da falta de apoio resolvi me recolher na fazenda eu já tinha uma fazenda chamada Santa Rita de Pauferro e resolvi trabalhar cavalo para os donos dos árvores eu pegava os cavals preparava e tal e foi aí que veio a Angelina foi aí que veio a Angelina a Angelina veio para ser vendida por 6 mil dólares foi o agromente que mandou para você? eu fui lá com o Zé Luiz Guimarães e com e com o João Ribeiro eu fui lá com o João eu fui lá com o João Ribeiro e com o Zé Luiz Guimarães montei os 16 cavalos o Germano estava lá e tinha a Angelina que estava ali e ia sair eu achei ela bonitinha e ia sair eu saí com a mão minha pendurada e tal deixa eu montar aí montei gostei posso levar? aí levei 100 mil mil dólares Felipe espera só um pouquinho você está pulando uma Atlântano tá? não 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 Atlanta é antes da Angelina não eu não estou pulando a Atlanta Angelina estava junto Angelina estava junto com a preparação de Atlanta eu vou chegar lá quando eu estava montando a Angelina na fazenda quando eu estava chegando com a Angelina na fazenda o Pedro Valente quando a Angelina já estava na fazenda o Pedro Valente me ligou e perguntou e perguntou para mim Felipe você quer disputar a a a a eliminatória 5 eu virei para ele o Pedro claro que eu quero então vou te mandar o flash dance eu vou te mandar o flash dance gente eu vou tentar fechar a live e abrir outra para ver se a internet colabora a internet está ruim é uma coisa que acontece a gente já está quase estourando duas horas a gente não vai chegar até o final eu já vi gente aí perguntando se não vai falar do futuro não vai falar do CBH não não vou falar do CBH não vou falar do futuro não é a proposta da live tem um monte de outras coisas para a gente conversar então a gente vai manter aqui até onde der tá bom a gente se imagina que assim a galera está perguntando de coisas do futuro a gente não conseguiu nem chegar em Atlanta ainda tem muitas outras coisas mais legais para a gente perguntar para ele do que sobre a CBH eu acho que falar sobre a CBH é uma besteira não tem nenhum motivo para a gente lidar com isso agora ok eu vou fechar e vou abrir de novo ok 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 ok